Eu não tava gravando, agora tá. Opa, tudo bom? Vocês vão ficar nesse lugarzinho mesmo? É meu lugar aqui, mas ela tava brincando, ela ficou enchendo o saco aí. Esse aqui é meu lado bom. Não tem lado bom. Pelo seu lado, seu preso. Ooooooooooo! Não fala assim do meu pecinho. Ei, para! Ai, ele me bateu! Olha aí, ele me bateu, eu não tô fazendo nada. Ela me bate sim. Ela tá se fazendo de coitadinha. Não me acontece. Olha, ele tá me batendo. Bate nele. Ó, olha. Deu! Mais um vídeo do que não dizer! Tá rezando? Pessoal, lembra que o Willow gravou um vídeo com ele e a Andressa, que o nome do vídeo era irmão gêmeo vs namorada? Nesse vídeo, eu testava quem me conhecia mais, fazendo perguntas, esperando eles responderem pra ver se eles me conheciam de verdade. E quem conhecia mais o Willow era eu, tanto é que eu ganhei, às vezes teve que comer pimenta. E teve um monte de comentários das pessoas pedindo pra gente fazer o contrário agora. A Thaís vs Willow. Eu já tô vendo eu perdendo, né? Porque eu nasci o Willow grudado. E amor, e paz. Amor, amor, não sei. Seguinte, já deixa o like aí agora no vídeo. Aquilo que gostei agora. E aí chegando ao final do vídeo, se você não gostar, você desclica. Então estamos aqui com ela, a Thaís Relon, que é minha namorada. Vamos fazer logo esse vídeo aqui, antes que a gente termine. De novo, porque... Não, mas se terminar eu faço voltar, porque eu sou cupido. E esse aqui é o Willow Alves, meu irmão gêmeo, infelizmente, né? Pra que agredir? Eu podia ser irmão gêmeo de tanta pessoa bonita. Tuberculose é uma doença. Muito prazer, né? Até parece que essa pessoa não me conhece, né? Que tá aqui nesse canal, você deve me conhecer. Entramos em contato com o empresário da cebola. Por que estamos aqui com essa cebola? Explica, amor. Porque... Foca aqui. Peraí, não tá focando. Então, porque... Por que a gente tá focando? Porque quem perder vai ter que mastigar uma cebola. Mastigar uma cebola. Ah, é isso? Tem que mastigar? Tem que dar uma mordida. Uma mordida, né? Tem que ser uma mordida grande, senão vai ter que dar duas. Eu posso cuspir na cara do seu irmão? Então vamos começar. Primeira pergunta que eu vou lançar. Deixa eu ver aqui, eu separei algumas perguntas. E vamos ver quem sabe mais. Quem quer começar respondendo? Tu ou ela? Parra. Ímpa. Eu dei um ímpa e ela começa respondendo. Ah, mas é ruim, né? Você quer começar? Você quer... Porque como é que é? Uma pergunta aí ou uma pergunta aí? Não, eu vou perguntar e os dois vão responder. Como assistiu o vídeo? Você não assiste meus vídeos? Eu assisto? Claro que eu assisto. Mas vai ser outro temático. Que mentirosa, eu não assisti o vídeo. Então eu vou me fudir, né? Porque eu tenho que responder primeiro? Não, mas eu vou ter que responder de qualquer jeito. Você escolhe. Ah, tá. Não, primeiro tá bom então. É comum, é comum. Deixa eu ver que tá. Qual a minha culinária internacional preferida? Comida Sinti. Uma culinária internacional. Estilo de outros países que eu mais gosto. É, japonês, árabe, italiana, marroquino, qual? Eu acho que é italiana. Eu acho que é italiana. Porque você não gosta de japonês. Marroquino eu não sei nem o que serve na Marroquino Marroca. Tá, essa foi pra começar. Tá muito fácil. Realmente é italiana, eles sabem. Só pra ver se eles estão afiados aí. Lás aí é da Itália, não é? Uh, uu, 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 uu. Uu, 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 uu. Uu, 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 uu. Uu, 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 uu. Ok, primeira pergunta só pra abrir ou começar o jogo. Agora a pergunta mais difícil. É, se eu descobrisse um corpo no jardim da minha casa, pra quem que eu ligaria primeiro? Ligaria pra mim. Achei um corpo na minha casa. Meu Deus, vou ligar pra quem? Ligaria pra mim. Depois eu ligaria pra polícia. E você? Eu acho que tu ligaria pro teu irmão mesmo, que tu é pelego. Tu não ligaria pra tua mãe, que a tua mãe ligaria pra polícia. É, a mãe ia ficar... Eu acho que tu ligaria pro teu irmão mesmo. Que você é pelego Trump e queria querer esconder o corpo. Meu Deus. Claro que não. Eu ia ligar pra polícia. Mas primeiro eu ia ligar pro meu irmão. Acertado. Eu sei que você ia bater no dela. Próxima pergunta. Qual que é o meu esporte favorito? Tanto pra assistir, quanto pra jogar, quanto pra... Futebol. Futebol, né? Falei. Ela tá copiando de mim essa cara. É nada. Ele só faz o dia inteiro jogando futebol. Tá, essa pergunta é realmente muito fácil. Vou tentar achar uma mais difícil. Tá empatado, né? Qual que é o meu sabor de pizza favorito? Não gosto nem de pizza direito. Mas quando eu como eu peço um sabor. Eu sei, deixa eu lembrar aqui. Tempo. Nada de tempo. Fugiu da minha cabeça o nome agora. Fugiu, fugiu. Deixa eu fugir. Mas quem que é? Você. Então ela não lembra, responde tu aí. Não, mas ela vai copiar de mim. Eu não lembro. Demência? Tem pimenta nela. Eu sei que você gosta dela porque é bem pimentada. Mas ela sabe qual que é. Eu sei, mas eu não lembro o nome como é que fala. Problemação. Ela sabe qual é? Baiana. Eu sou tão previsível assim. Ele sempre pede essa. Ele gosta dessa, só que eu não lembrava o nome. Beleza. Aqui vem bastante pimenta. É, a pimenta baiana. Nossa, eu tenho que ser mais misterioso. Eu sei que é muito sobre você também. Eu sei que é muito sobre você também. Para! Eu que te beijo, mas... Eu não me beijo não. Qual reality show eu participaria? Um reality show que eu assisti já na minha vida e eu participarei, que eu acho legal. Eu acho que você participaria do Masterchef. Eu não faço nem ideia, nem sabia que você gostaria de reality show. Você tá falando sério? Eu sei que é bebê não. Eu chutaria a fazenda, porque eu não conheço nada de reality show. A fazenda você acha que eu participaria? Eu não assisto, eu não faço nem ideia de como criar esses reality show. Eu já te falei um monte de vezes. O Will acertou o Masterchef. Eu já te falei que eu assistia muito o Masterchef. Mas você não gosta nem de fazer um arroz? Eu ia participar muito do Masterchef. Eu não gosto de fazer arroz não. Eu ia fazer miojo, feitutinho daquele que é só botar no microondas. É só a gente fazer o Masterchef. O frango demora três dias pra ficar pronto. Proondas vão ficar acabando aqui no vídeo, gente. Que isso? Nome das minhas três bandas internacionais favoritas. Ah, agora tem três. Ficou bom, hein? É um monte. Falei que é dificuldade, dificuldade. Tava muito fácil. Tá, vou começar então. Codeplay. Uma. Acertei, né? Não sei, não posso falar? Pode acertei. Codeplay. Queen. Não, mas é viva. Queen, não tem mais. Banda internacional que existe. Ah, tu falou viva agora. Na pergunta eu não tava viva agora. Não, porque se for morro tem um monte aí. Tá, é o Codeplay. O Ed Sheeran. O Ed Sheeran é um bando. Canta sozinho. Não acredito, velho. Ah, peraí. Tem tantas bandas boas que você escuta. Que bom gosto musical você tem. Se não me enrola, fala logo. Como é que é o nome daquele moreninho que canta? Moreninho? É. Bruno Marx, não. É a banda, amor. Não tô falando que canta banda. Mas a gente tem uma banda, ele não canta sozinho também, não. Conjunto musical. Então vamos passar pro Iba a pergunta. Qual as três bandas que eu mais gosto? Codeplay, Mario Five e Red Hot. Ah, o Mario Five, mas o Mario Five é só um cantor. O Mario Five é a banda, amor. Porque é só um cantor? Não, claro que não é só um cantor. É o Adelaide. O Adelaide é o vocalista. Mas a banda é o Mario Five e o Red Hot. A gente vai no Rock in Rio agora. Sim, mas você não era tão fã assim do Red Hot. Eu não era fã do Red Hot. Favorita assim, o Queen é muito mais. Mas o Queen não existe mais. O Queen... Como é que existe? Meu coração. Para o Queen. Eu acertei, hein? O Will tá ganhando de 2 a 0 já. De você. Para. Amor, você tem que pensar das coisas que eu falei ontem. A gente tava lanchando e eu falei. Mas eu tava reclamando do lanche. Não deu pra me ouvir. Eu já deixei só da parte do lanche. Minhas três frutas preferidas. Ah, é sempre três. Porque se eu falar só ontem, não vai acertar. É verdade. O primeiro é o Will. Lascou. Melancia, laranja e abacate. Quais são? Não sei se eu copio. A gente não vai copiar. De comer, né? Não sei se é o suco, né? De comer. Então é o abacate também. Acertado. Só tem mais duas perguntas. Só que se eu fizer e o Will acertar, acabou o jogo. Qual que é o meu sabor de sorvete preferido? Isso é muito fácil. Mano, a gente toma sorvete quase todo dia. Que quase todo dia, pô. Só se faltou em ela então. Então tem como que a gente não toma sorvete. É só toma açaí ultimamente. Aí. Talvez seja um sorvete de açaí, né? É tu que tá dirigindo o vídeo? Não, que não é cara, tá dirigindo... É o sabor, vai. É o sabor preferido, eu gosto. De uva? Acho que tu nunca pediu sorvete de uva na tua vida. Quando eu fui que eu tomei sorvete de uva, pô. Eu nunca fui na sorveteria e tinha lá o sabor de uva. Você já foi? Eu já fui picolé do Will. Mas ela não falou uva? Mas eu não dei de ideia. Qual que é o teu? É napolitano. Os dois erraram. É morango! Ah, é? Morango. Nossa, é claro que é morango. Mas napolitano tem morango, hein? Que napolitano no nome de chocolate? Então é o seguinte, o Will não me conhece mais. Talvez sempre falaram aqui com a minha namorada. Eu tenho que se ganhar pra me namorar, eu acho que vocês namorando comigo. Mas isso dá muito melhor. Beleu, mas não tenho culpa. Eita aí, você quer me beijar aqui, pariu? Quer me beijar na bosta. Parou? Ou eu ia esquecendo aqui de uma coisinha. Beleu. Amor, trato é trato. Então, se aquilo que eu gostei aí já, não esquece. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos ver a Thaís comendo essa cebola maravilhosa agora. É uma delícia. Mas não, você falou que era só mastigar. É, não. Você sabe que eu ia te beijar depois, né? Eu não vou te beijar hoje não. Que tal? Não, tem que colocar na boca. Mas eu botei na boca. Não, você só mordeu. Tem que morder e mastigar. Não, tá muito... Ahhhh. Tá confundente? Valeu pra cá, falou que? Deixa eu ver. É uma boa língua. Peito, peito, peito. Ninguém mandou não me conhecer. Leão, dá um beijinho. Não, não, não vou beijar não. Beijar assim. Vou vomitar. Agora tem que varrer aqui o outro. Por que mandou você fazer a boita que eu não sei? Porque eu escolhi você. Tem que ser três. Tem que ser três. Tranqueira. Que ótimo. Não, gente. Eu esqueci que você tá vendo. Vou beijar só na bochecha. Já precisa de um bafo daqui. Tente alguma de bocadinho. Nossa, amor. Para com isso. Limpeza, tá, Peleco? Ela cuspiu tudo fora, mas a gente vai se engolir. Ela só mordeu, nem mastigou direito. Mas era esse o combinado no começo, né? Que nojo. Ah, Peleco.